Meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo daquele que vocês estão gostando muito Que é onde a gente tenta trollar uma pessoa que tá tentando zerar o Minecraft No caso, hoje estou aqui com o Cyrus e o Static pra gente tentar trollar o Kevin Z Enquanto ele tenta zerar o Minecraft Então gente, mais um dia de baguncinha Bora lá meus queridos Boa, oi galera! Beleza! Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo Aonde iremos atrapalhar o Kevin Z para não deixar ele zerar o Minecraft Entendeu o Cyrus e o Static? Hoje seremos trolladores Entendeu? Vai ser fácil, vai ser fácil Vai ser fácil Gente, pra quem não tá entendendo muito bem A gente já fez aí vários vídeos desse de Speedrunner vs Caçador No caso, hoje, eu, o Cyrus e o Static vamos tentar zerar, na verdade, trollar o Kevin Z Enquanto ele tenta zerar o Minecraft Cadê ele, rapaziada? Ele sumiu daqui Ah, não tem problema Eu tô esperto, filho, eu espero Mas ele esqueceu que a gente tá no Game Mode hoje Então a gente pode dar um TPzinho aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Vamos fazer o seguinte, vamos dar muita esperança pra ele depois tirar tudo Então sabe o que a gente pode fazer pra mostrar que a gente não tá olhando ele? Vamos dar o Invisibilidade pra gente, ó Effect Alexei Eu vou setar aqui de uma vez, mano Pra ele achar que a gente não tá olhando ele Pra ele achar que a gente tá de boa Tá ligado? Vai, Invisibilidade aqui e vou colocar o tempão Pronto, tô invisível com o Game Mode 1 Ele tá minerando aqui, tranquilo Ele tá tentando ruxar aqui no negócio Ah Tá sendo esperto, rapaziada O que a gente faz? A gente ajuda ou a gente atrapalha? Não, calma Deixa ele por um momento Deixa ele pensar que ele tá dando certo Que a gente tá suado Alguma armadura boa pra ele Aproveita, amigão Ele já tá com armadura boa e tudo mais É isso, é isso, é isso Cadê? Vamos ficar olhando aqui pra ver o que ele tá fazendo Ô, opa, Guilherme Oxe, ele tá esperando a boa coisa cair do céu, hein? Ele tá achando que a gente vai dar coisa pra ele? Lógico, pilantro Pera aí que eu tive uma ideia, gente Cada um coloca uma cabeça de alguma coisa Vou colocar a de zumbi A do Steve, na real Vou colocar a de zumbi Vou colocar a de zumbi Vou ficar aqui no shift aqui atrás dele Pra ver o que ele faz Vamos ver se ele vai se assustar Como é que ele conseguiu um bolo, gente? Vai, vamos só analisar aqui pra ver o que ele tá fazendo Eu quero testar aqui qual que vai ser a reação Que ele faz Eu acho que ele vai tentar zerar o Minecraft o mais rápido possível Né? Né Ó lá, ele tá atrás de comidinha, tranquilo Ó o Static Ele tomou o suco, entendi Mas o Static Com a cabeça de vizentrago ali, velho Ele tá tentando pegar a comida É impressão minha Você acha que já não tá na hora, não? Daí a gente começar a baguncinha Já começa com o clear, já Vai, Alex Vamos deixar o clear pra depois Vamos, sei lá, tentar trollar ele Vamos começar colocando o TNT atrás Pra fazer ele correr, gente Pra ele ficar com medo Tá, beleza, beleza, beleza Vamos lá, TNT, TNT Ai, ele ali, ó Aqui, ó Uma aqui já Vai colocando É pra ele ficar com medo, filho Vamos deixar ele só escutar o barulhinho que a gente tá fazendo Aí, ó Continua Tá pego Colocaram um TNT aqui pra ele, velho Olha lá Olha lá Olha o vedão dele correndo, galera Eu quero ver, filho Quero ver ele salvar Vai, vou colocar aqui um TNT aqui, ó Aí, ativa, Static Ativa, ativa Foi Cadê ele? Eu perdi de vista Tá aqui, ele tá aqui na caverna Não, ele tá sendo inteligente, pelo menos Tô gostando Ele tá sobrevivendo a TNT, filho Continua colocando Vai, vamos colocar mais Até ele achar um local pra esconder Eita, ele ficou parado Pensou, pensou, pensou Pera, vamos dar um tempinho pra ele Vamos deixar ele respirar um pouquinho Coloca a última e vamos ver o que ele vai fazer Ele já conseguiu armadura Eu acho que ele já tem ferramenta Eu acho que ele vai atrás de comida agora, hein, gente Ou não? Não sei Sabe o que era bom a gente fazer, eu sei Mas faz um portal do Nether Deixa ele entrar no Nether Quando ele entrar no Nether, ele não dá barra aqui Barra clear, clear, clear Pode ser, pode ser Seja maldoso Eu vou pegar aqui a obsidia É uma boa, é uma boa É uma boa ideia Vou falar Eu vou pegar aqui a obsidia E vou colocar aqui o portalzinho do Nether Pra gente ativar Então o que vai dar o barra clear nele aí, gente? Eu vou ficar suave Já transporta ele pra cá, já puxa ele Pera aí, eu vou puxar ele pra cá aqui Eu vou puxar ele em cima da árvore Pra ver, pra ver o portal de cima mesmo Olha lá, TP, QMZ A hora que ele entrar no Nether Olha lá Olha, ele foi legítimo Ah, ele já viu o portal Olha ali Olha, vamos entrar A hora que ele entrar Ele dá Creba Quebra Creba Creba Quebra o portal Espera aí, espera aí Quebrou Quer dar barra clear? Quer dar barra clear? Vai, entra aí Tá, bicho Que criou dois portais aqui Dá barra clear, dá barra clear Dá barra clear Vamos ver Barra clear O que será a reação dele agora? O que ele tá pensando, gente? É, ele tá pegando madeira Suave Oxi, isso aqui é madeira? É, isso aqui é madeira Mas eu quero ver ele pegar pedra E fazer material É, então Quero ver como é que ele vai fazer Uma picareta aqui Pra tentar fazer as coisas Eu acho que ele vai tentar Não, vamos ajudar ele Se eu já que ele tá sem nada Vou dar uma golden apple pra ele, ó Vai ajudar ele Boa Tá, estático Boa Gente, vamos dar um sumiço por agora Vamos deixar ele achar que a gente sumiu Não vamos atrapalhar ele, não Vamos Deixar ele fazer as culhas Com os recursos que ele tem Ó, o cara Poxa Ele morreu? Ele se matou Ah, ele se matou, rapaziada Vamos ver A gente vai ter que ir lá de novo Vamos atrás dele Ó, agora eu acho que ele vai voltar do zero Ele não vai ter picareta Ele não vai ter machado Ele não vai ter nada Ele vai ter que ir atrás De conseguir os recursos novamente Entendeu? Cadê ele aqui, né? Da hora que ele viu o Sérgio ali Com a cabeça de dragão Já se ocorre Ô, Sérgio, tira a cabeça de dragão E o Sérgio Na verdade Vamos ver o seguinte, ó Vamos todo mundo pegar a cabeça de dragão, rapaziada Só que não coloca agora Espera, a gente Espera um pouquinho Vamos ver o que ele vai fazer Ele viu o efeito Eu acho que ele viu as partículas Não, fica quietinho Fica escondido Fica escondido Fica debaixo d'água Acho que não dá pra ele ver, não Aqui é debaixo d'água Aê Seria bom a gente A gente colocar um mob Um mob, né? O que a gente pode colocar? Eu tô no modo spec Fechou, fechou O que a gente pode colocar de bicho pra tentar matar ele, gente? Tinha uma ideia Ô, tem um negócio chamado phantom Que é tipo um fantasma, tá ligado? Verdade Pera aí Phantom Vamos colocar Só que o phantom mata quando ele não dorme, né? Ou mata se a gente colocar mesmo? Eu não faço isso Esse aqui é um mob Coloquei um tanto Ele morre no... Ah, ele morre no sol Então coloca de noite aí Olha lá, coloca a noite Aí a gente coloca phantom mesmo Agora vai ser da hora Pode lotar de fento, véi Vai, coloquei um tanto Vamos ver o que ele vai fazer, vai Vamos ver Ele tá correndo Lota de fento aí, rapaziada Lota, lota mesmo Ele tá se tampando, ele tá se tampando Não, ele tá pensando pelo menos Olha lá, os fentos estão indo louco atrás dele, filho Não, o bom que ele se tampou Olha o outro Olha o que que tá ali na frente, perto dele, véi Filantra quebrando os blocos dele, mano Sacanagem Vamos deixar, ó Vamos ver o que ele vai fazer Nossa, ele tá tentando se tampar Só que ele não consegue Tô gostando Dá uma armadura pra ele, gente Uma armadura bem simples Só pra ele não morrer de cara Vou dar uma armadura de couro pra ele E dá uma espadinha também, ô Cyrus Pra ele conseguir tentar matar os fentos Ele não fica parado, véi Ó, peraí, eu vou pegar Eu vou dar uma espada de netherite pra ele E aí vocês dão uma armadura de couro Isso, beleza Porque aí a gente vai dar Tá, mas ele não pára de couro Aqui, ó Vive Kevin Z, eu vou dar pra ele aqui uma netherite Como é que é o nome da netherite? Alguém giva pra ele aí? Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Não, ele tá na água aqui Ele tá na água Nossa, quase que o fentos matou ele Nossa, hoje ele é besta Porque eu não penso nada Mas, bravo Galera, pelo visto o fentos matou ele, gente Ele não conseguiu sobreviver Vou trocar pra ele aqui as coisas, ó Dropa aí, vai Giva pra ele aí, tudo certo E vamos deixar um tempinho Pra ele conseguir ficar vivo, pelo menos Ó, não coloca mob Vamos só ficar aqui, ó Assustando ele agora Com a cabeça de netherite, rapaziada Quero ver o clob dele Olha lá, ele se assustando Fica só observando aqui, ó Todo mundo com a cabeça de netherite, o quarto dele aqui Vamos ver o que vai ser a reação dele Ó o bichando comida Vem cá, tá bem, Sairon Coloca a cabeça de netherite perto dele Tô colando Calma Vai entrar na caverna, vai entrar na caverna, eu acho Só observa, só observa, Static Vamos ver o que ele é capaz de fazer aqui, ó Olha lá, ele olhando Pera aí E se a gente, basicamente, desse um give pro Kevin Z assim De um efeito, entendeu? De um efeito speed O que vocês acham, assim? Um efeito, assim, bacana Coloca um speed muito rápido Pra ele não nem conseguir, tipo, quebrar nada Um speed qual que a gente coloca? Deixa eu ver aqui, ó Coloca tipo, speed 20, sei lá 999, 20 Vamos ver o que ele é capaz de fazer Cadê o Kevin Z? Ele tá muito rápido Nossa senhora Ele tá muito rápido, rapaziada Olha lá Não consigo nem acompanhar ele direito, mano Pera aí, eu vou aumentar um pouco o speed Eu vou colocar um speed Eita, pega Ele deu um pulão agora Eu deu um jump Você deu um jump pra ele? Olha, querendo ver Ele subiu agora Ele não pode mais pular, velho Ele tá correndo no shift Se ele pular, ele voa Ah, ele pulou Eu acho que ele vai morrer Morreu Galera Vamos ver o seguinte Ó, tive uma ideia Já que o Sairão Deu um jump pra ele Vamos dropar agora Um balde E aí A gente vai ter que dar um jump grande pra ele Toma aqui o baldezão Aí, ó O baldezinho do lado dele Mas dá um jump muito alto Muito alto, mano Já dei, já dei Já dei, ó Se ele pular ele Vamos ver se ele acerta o MLG Gostei, gostei Olha lá Agora ele vai ter que ficar vivo com esse jump Dá um jump maior ainda, Sairos Dá um jump 60 70 Dá um maior 80, filho E eu vou setar Se ele pular ele volta mais Eu vou setar um speed 50 pra ele também Tá pica Tá pica Olha, ele mora Pra ele cair Acho que vai errar Ah, ele errou Peraí, galera Eu vou craftar aqui agora Então pra ele O portal do Tend Ó, faz o seguinte Dá vocês pra ele Um full netherite Dá também Maçã dourada Só que ele vai ter que Tentar matar o ender dragon Na verdade Encanta essa espada Netherite aí Com encantamento bom Ele vai sempre correr da gente Então a gente vai ter que Fazer um esquema aqui, velho É Eu vou setar aqui, ó Eu vou ser o portal aqui já E aí ele vai ter que matar O ender dragon Entendeu? Só que com o jump Entendeu? O jump boladão Ele vai ter que ficar fazendo Ô, static Você tá correndo atrás dele? Eu tapei ele aqui, ó Tá Fiz o portal aqui, rapaziada Eu vou setar um spawn point Aqui pra mim Spawn point E agora TP Que avise Eu quero ver, malu Fiquei preso aqui, velho Eu quero ver, malu Olha lá Vocês taparam ele aqui? Nossa, os caras Tampou ele aqui, mano Vou ver Dropa as coisas pra ele aí, gente Dropa coisa boa Por que ele tá tampando Aqui o Tend Dropa coisa pra ele Dropa coisa pra ele Olha que desil Tô dropando as coisas pra ele Peraí, gente Vamos quebrar aqui, ó Quebra e volta ali Oi, que filho da mãe Ele não pega, velho Fica parado Aí Ele não... Ah, ele fugiu Calma, então Vamos fazer pela última vez Vou dar um jump pra ele Se ele pular, ele vai Tá Piga, rapaziada Cadê o portal? Cadê o portal? A gente tem que transportar Ele pulou Ele pulou Ele tá caindo até agora ali Olha lá, caiu Tá, eu vou dar um barra aqui Eu vou perder meus ídios aqui Mas eu vou... Onde você fez o portal Tá aqui, ó TP Arroba Alexei O portal... Tá aqui, rapaziada Só toma cuidado pra vocês não conseguirem Meio que... Entrar no portal direto Agora a gente vai dar a chance dele conseguir matar o Underdrag Cadê? Ele já entrou... Ele pulou Ele vai tentar cair direto aqui no portal Como é que ele caiu errado? Ele caiu errado Ele é muito burro, velho Coitado É muito burro Puxa ele, puxa ele Eu vou puxar Ele é muito burro Ele é muito burro Aí, vai Vamos deixar ele pegar os itens E tentar ir pro Nerd Fica só olhando, rapaziada Só aqui na maciota Vendo o que ele pode fazer Só o speed que ele tá, velho Eu não consigo Não vai onde Olha, ele tá pedindo flecha Vou dar flecha Ele não consegue pular Olha, ele tá muito rápido, mano Coitado dele Coitado Muito bom, mano A gente dá flecha pra ele aí Ele não consegue pular ali dentro Nem a pau Espera, eu vou ajudar ele Aê, foi Ele foi Ele foi Bora Vai, vamos lá junto com ele, rapaziada Agora a gente vai Cadê ele, galera? Nossa Mas é... Puxa ele Puxa ele Ele morreu de novo Espera aí, ó Eu vou fazer um kit final aqui pra ele Eu vou criar um baú E aí eu vou colocar todos os itens bons Pra gente conseguir deixar ele full e forte, tá? Coloca aí também, tipo pra mim aqui Massa dourada Flecha Porque aí a gente vai deixar ele tentar zerar Só que aí ele vai ter que pegar aquele pulo gigante também, né? A gente não pode deixar tudo numa mão pra ele não Aí coloca maçãzinha também Coloca o máximo que der aqui E coloca um arco bolado também, rapaziada Um arco Acho que tá bom Olha lá, esse kit pode ter... Colocar um tanto de flecha pra ele Aí, os caras velhos serão... Static Pode puxar ele Pode puxar, vai Ele já tá aqui Não Olha lá, esse kit pode te ajudar Toma cuidado Não dá o salto ainda, rapaziada Espera aí Aí deixa ele normal Vamos deixar ele ler a plaquinha Vamos deixar ele ler Deixa ele trabalhar Eu vou tirar aqui meu efeito Efect Alexi Pra mim ficar aqui meio escondido pra ele ainda Posso dar? Posso dar já? Vai, vai, vai Pode dar, espera Ele pegou todos os itens? Pegou Pronto, vai, rapaziada Vai, rapaziada Mano, eu vou dar um efeito pra ele de... De vida, velho Senão tirou Verdade, dá efeito pra ele, ó Todo mundo com a cabeça de D-Drive, rapaziada Será que ele vai pular? Ele pulou Ele pulou Vai dar uma resistência? Não, não, não dá não Vamos ver se ele acertou Deixa eu dar efeito pra ele disso Uh, acertou, rapaziada Só que ele bateu no Enderber Mas ele... Não, não foi a água que bateu Ele acertou, ó Vamos deixar ele de boa agora Você dá efeito pra ele ficar vivo mais tempo aí, ó Ajuda ele a quebrar aqui os negócios, gente Vamos lá Vamos quebrar aqui, ó Vai, vamos ajudar ele a quebrar aqui Só pra ele matar o Ender, velho Só pra ele matar Vamos deixar ele quietinho, matando o Enderber ali O Enderber, o Ender Draco Ó, até que ele não foi ruim, não, né? É, ele foi esperto O Static foi pior O Static que tá no nosso recorde É, o Static, o Static Eu acho que o Static foi melhorzinho até agora, hein? Então, gente, rapaziada Ficou faltando só eu Quem sabe eu sou o próximo aí a fazer o negócio aqui Cadê ele? Tá conseguindo matar, gente? Sei lá Cadê ele? Cadê o Kevin? Ele sumiu, velho Ah, ele aqui, ó Ele tá ali, ó Ele tá ali, vai, beijo Ah, ele não quer pular Ele quer pegar uma Ele viu que a gente já quebrou Olha lá Ele percebeu que a gente quebrou os negócios todos Mano, ele é bo... Nossa Senhora, ele pulou Vamos ver se ele vai matar, rapaziada O que fizer é bobo, hein? Mano, ele é muito louco Se ele acertar, a gente dá força pra ele Aê, dá força, dá força Pode dar força Mas ele não toma dano, ele não toma dano Mas eu assim, dá... Ah... Mas dá força pra ele Vamos deixar ele achar que ele matou certinho Dá uma força vestida pra ele aí Mano, cortou 80, mano Mano, ele tá com força mesmo? Tá Mano, eu vou aproveitar pra ficar mais difícil Vou dar um speed pra ele Nossa, tem que dar... É mesmo Ah, não, mas é perigoso ele... É porque ele... É porque ele já não pode pular Ele já não pode pular, saco Ele tentou acertar ele com a velocidade rápida Fácil lutar, fácil lutar Gente, cadê ele? Ele subiu Olha lá, ele pulou Nossa Senhora, ele tá pulando, velho Igual louco Pera aí, ele tá com força mesmo, não tá? Tá Tá, agora é só ele matar o Indy Dragon Aí vamos ver se ele vai conseguir Aí viu a força que ele deu Ah, ele bateu com a mão ainda Com a mão Foi, filho, tô falando Ele vai ter que conseguir matar o Indy Dragon Só com esses efeitos Só que na mão, rapaziada Ou na espada, se ele quiser Ele tem uma espada de netherite? Eu aumentei, mano Agora que eu tava 80 O Strange coloquei 120 É engraçado ele dar o shift ali, mano Tentando pular o negócio Ó, ele tá pensando, filho Ó lá Ó, tô gostando Eu quero ver ele conseguir acertar o Indy Dragon Ele não acerta uma flecha O bicho é vesgo, hein? Olha lá Uma flecha que ele acertar ele mata Mas ele, olha lá Boba Ah, ele tá colocando água Pra não conseguir sair rasgando Quer travar ele ali no meio? Porque daí a gente trava ele no meio E quando o dragão for ali no meio Ele mata A gente faz o seguinte, ó Vamos fazer um atrap aqui, ó Vem aqui, ó Será que ele consegue matar o dragão daqui, Static? Consegue Porque o dragão ele trava aí, saca? Tá, então faz o seguinte, ó Coloca aqui Aí, boa Deixa ele aí Vamos ajudar aí Tinha que ter colocado o negócio em cima Então, vai ter que colocar o negócio em cima Vai, coloca aí Coloca aí Colocou? Vai, puxa ele de novo 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 Vai Não, não, não Deixa ele Vai, vamos esperar o Indy Dragon chegar aqui Que a gente consegue fazer ele matar Vai, vai, vai Nossa, topou o teto, rapaziada Não Aí, deixa assim Deixa assim Aí, deixa ele assim Vai, vambora O Indy Dragon também não ajuda, né? Pelo amor de Deus Ele não quer descer Ele vai, ele vai Parou Olha lá Tá no meio Tá no meio Tá no meio Ele não vai conseguir bater Ele não vai conseguir bater Aí, vai abrir Aí, só ele bater Nossa, ele pulou Mas é burro, ele pulou Aí, a gente vai matar o Indy Dragon logo O KVZ é muito burro, mano Não dá O KVZ é muito burro É muito burro Vai, seta força pra todo mundo Vamos matar o Indy Dragon logo aqui Pelo amor de Deus Eu acho que o KVZ foi o pior de todos, rapaziada Não dá, velho Vai, bora aí, a gente vai Vai, dá um effect aqui em mim Effect Give Alexei Strange 90 Vai, eu coloquei 90 segundos Agora eu vou colocar aqui 90 de novo Vamos lá Dá um tapirinho ali na água Pra gente matar pra ele Vamos lá, gente É, eu acho que o KVZ Ele foi bom Só que ao mesmo tempo Ele foi ruim, né, gente Vamos falar a real Cara Caraca, ele não vai, velho Nossa, ele tá com chato Minha mãe Tá dando um rasante, né, gente? Agora eu entendo o KVZ Porque ele não conseguiu matar Aê, aê, chama ele pra cá agora, rapaziada Vamos conversar um pouco com ele aí Desmuta, vem Desmuta Ó, o KVZ, pelo amor de Deus Eu quero dizer O KVZ é muito KVZ, velho Caraca, de verdade Não, no começo tava bom Vocês me deram um negócio lá Que eu achei que ia viver pra sempre O negócio lá de vida Aí depois você me dá a clear Ah, vai se ferrar, mano Eu tava louco ali Sabe o que eu fui melhor? Ele com efeito E pulando lá Sabendo que ele podia pular, velho Não, é porque eu confiei Nas minhas divindades Que pulavam no negócio certo Ai, mano Muito bom Mas, ó, KVZ Eu acho que de todo mundo até agora Você foi o piorzinho, hein, mano Sem querer pular Pior? Eu fui o que menos morreu É, isso foi verdade Não, lógico que nós morramos Tem vezes, velho Porque a gente permitiu ainda É, isso é verdade Isso é verdade Mas, ó Vamos deixar isso pessoal comentar Comenta aí, rapaziada Porque, ó Static já fez Sair já fez KVZ já fez Comenta aí pra gente saber Qual dos três você acha Que foi o melhor E quem sabe aí o próximo Seja eu, né Pra mim ser trollado Porque eu fui o único Que não fui até agora, né Com certeza eu vou ser O melhor aqui Ah, tá Então eu vou ser o próximo aí Gente, não se esqueçam De passar no canal Do KVZ também Porque ele gravou a visão dele Então vai lá pra você ver Como é que foi a visão dele Sendo trollado, fechou? Então, se você tá curtindo Esse vídeo de vídeo Não esquece de dar seu like Inscrever o canal E ativar o sininho Pra gente estar trazendo Mais vídeos assim pra vocês Fechou? Então é isso Eu moro nessa aí Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança